Esse é meu rio Um ator competente num espetáculo do competente diretor Bruce Gombleski, um estranho no Ninho. No nosso estúdio, Júnior Prata com muita honra. Esse é meu rio Falar com Júnior Prata é falar de um amigo de mais de 30 anos, que desde São Paulo batalha, batalha, mas está sempre em cartaz, em bons espetáculos. Você acabou de trabalhar com Vera Holtz, que é um prazer, o espetáculo sobre Atenas. Vocês modernizaram Shakespeare, o que foi lá? Foi um espetáculo atualizado. Nós passamos, nos dias de hoje, sem nada de época, um espetáculo que, pela primeira vez na história, foi feito por uma mulher. A princípio, quem ia fazer era o Edson Capri, mas aí o Edson teve uns problemas pessoais, e aí a gente, faltando 32 dias para estrear o espetáculo, correndo atrás de todos os atores, e numa dessas teve um estalo de produção. Por que não, Vera Holtz? Aquela força, né? E foi, graças à Vera, foi a loucura que foi o Timon de Atenas. Mas você pulou da água para o vinho, você está no Estranho no Ninho, Dale Wasserman. Que espetáculo é esse? Esse espetáculo é o que deu origem ao filme O Estranho no Ninho, onde o ator, meu Deus do céu, Jack Nicholson, obrigado, ganhou todos os Oscars, e o espetáculo sai de um romance que virou peça, que de peça virou filme. Então eu estou fazendo esse espetáculo, fazendo um papel muito difícil, para sim estar sendo um grande momento da minha carreira, porque eu corri atrás desse papel, de um papel como esse, por 20 anos. E graças a Deus estou sendo reconhecido pela crítica, que é um papel de um lobotizado, um cara que praticamente não tem texto, mas ele tem um trabalho corporal muito interessante, e eu estou tendo esse reconhecimento da crítica carioca, entendeu? É a primeira vez montado no Brasil, Resc. Então está sendo um prazer fazer esse espetáculo, pelo retorno, foi uma surpresa, porque nós não tivemos patrocínio, tivemos investimento pessoal, do Tatsu, que acreditou no projeto. A gente estava fazendo o Timon juntos, e a gente não se conhecia, gostou do meu trabalho, aquela coisa toda, e me convidou para fazer esse trabalho. E está sendo assim, gratificante, depois de tantos anos, estou fazendo teatro há 37 anos, 20 anos eu corro atrás de um papel como esse, e acho que os deuses do teatro me presentearam agora. E você encontrou um diretor do Momento, que é o nosso amigo, Bruce Gomlewski, né? Bruce, Ronaldo Gomlewski, é uma família que eu preservo muito, gosto muito, a família toda, a irmã dele, Yasmin, né? Está brilhando desde jovem. Vai estrear agora, vai estrear agora um espetáculo com direção dele também, que é o Antinelson, o CCBB, mas aí eu vou deixar para que ela venha falar, porque eu não posso falar do que eu não sei completamente do espetáculo, entendeu? Alô, Bruce, vem conversar com a gente. Eu já estive na casa dele, entrevistando, ali na Gávea, não sei se ainda é ali. Não sei. Isso a gente não fala. Mas, Júlio Prato, e televisão? Olha, Bruce... Resch. Olha, Bruce, Resch. Está vendo? É tudo. Gomlewski, Resch. É. Que bom me confundir com ele, que bom. Na televisão, eu tenho feito, eu tenho feito, eu tenho trabalhado para a Record, mas eu acho que desde pequeno eu trabalho para a TV Globo, né? Então, acho que tem uma certa show-dó deles, assim. Eu fiquei um tempo na Record, e eu estava fazendo Boogie Woogie, acabou Boogie Woogie, agora me chamaram para fazer o Alto Astral. É uma coisa que eu não corro muito atrás mais de televisão, e você sabe, a gente vem de uma época de Chico Anísio, Jô Soares, aquelas épocas do... Eu não corro mais atrás, eu espero eles correndo atrás da gente, porque cansa. Tem uma hora que eu não bato em porta de diretor, eu não bato em porta de produtor mais, então, vamos chamando porque eles sabem que a gente está no mercado, eu nunca saio do mercado, graças a Deus, agora estou fazendo. Eu estava dirigindo em São Paulo os filmes da Votorantim, os institucionais, né? Os filmes lá, os institucionais, estou sempre dirigindo alguma coisa. E na minha outra área, que é rádio, locução, é o que eu não faço muito. E estou sempre aí, fui para Rondônia dirigir uma rádio, fiquei três anos e meio indo e voltando, dirigia rádio, tinha programa no ar. É a minha vida do ator mesmo, assim, não tem trabalho como ator, tem trabalho como locutor, não tem como locutor, tem como cenário, faço tudo dentro do ofício, né? Bom, vocês estão em que teatro, após o comercial? Vocês estão trocando de teatro. Como a gente está gravando, é bom você falar os dois teatros. Nós estreamos em fevereiro, o Estreio no Ninho, e vamos ficar até 3 de maio, até 3 de maio, que é um domingo. Na semana seguinte, 7 de maio, o Estreio no Teatro Poeira. Ficamos de 7 de maio a 7 de junho lá e talvez siga por aí, entendeu? Ainda não temos certeza, mas pelo andar da carruagem, a gente vai continuar por muito tempo. Porque a peça é um sucesso e eu sou suspeito por estar falando, mas as críticas que têm saído é que estão falando do espetáculo. Eu cheguei a ler. Você leu, né? Não, e o âmago do filme, o assunto principal é muito bom, né? E eu queria também falar uma coisa, voltando um pouco atrás do nosso início de conversa, quando eu falei do Timon de Atenas. Quando eu cheguei aqui, você estava entrevistando a Vanessa e eu fiquei muito emocionado, porque a Bárbara Eleodora, ela foi o último trabalho dela e eu tive prazer de estar trabalhando junto, porque ela supervisionou o Timon e até esses dias postei nas redes sociais, foi o último aniversário dela, no dia do aniversário nós estávamos juntos cantando parabéns para a Bárbara. Porque ela sempre foi uma mulher muito polêmica, ela nos agradava e ao mesmo tempo nos deixava furiosos, mas era uma mulher que conhecia do ofício dela, entendeu? Então, a Bárbara onde esteja é a Dona Bárbara. Que os deuses do teatro te recebam de braços abertos. E a você também aqui na Terra, por enquanto, né? Estou, estou. Na Terra. Eu estou sempre em Rio e São Paulo. Inclusive, estava falando de Paixão de Cristo, eu fiz algumas vezes a Paixão de Cristo aqui no Rio com o Ginaldo e fiz muito lá em Recife com o Pimentel, fazendo. É muito bom fazer esses personagens, esses trabalhos diferentes. Tem um telefone para contar, que sempre é bom aqui. Olha, meu telefone... Eu sou um ator que não tem essa coisa de agente e tal, tal, tal. O agente, meu agente sou eu mesmo, meu escritório sou eu mesmo. Eu tenho o Instagram, júnior.prata, Facebook, júniorprata, e Twitter, júniorprata também. É assim que você me encontra. O telefone, se quiser algum contato comigo, é 21 Rio de Janeiro, 999-53-1892. Esse é o meu contato. Que bom. Obrigado pela sua presença. Gente que a herói agradece. Gente talentosa aqui, a gente aplaude sempre. Obrigado. Você é suspeito, porque você é meu amigo de muito e muitos anos, viu? A gente fica sem se ver, mas está sempre ali na sintonia, se falando, tal, tal. Só lhe cobro que você vá mais a ver, meus espetáculos. Preciso. Você dorme cedo, acorda cedo. E estava em cartaz até semana passada. É, eu imagino. Sem dinheiro também. Aquela luta, 13 em cena. É. Faz parte do nosso ofício. Um dia você trabalha sem patrocínio, outro com a multinacional por trás. Faz parte do... Sempre foi assim. Obrigado. Você é gente carioca. É isso aí. Fernando Resch, trazendo sempre gente da melhor qualidade.